O meu carro não tá aqui, rapaz. Tá, você tá escondendo o que eu. Você é amigo dele. É um covarde igual a ele. Eu quero ver esse carro. Vou descer o braço nesse malar dia. Cadê o café do bule aqui? Cadê o café do bule? E atenção isso aí. Tá com medo? Olha lá. Olha a porrada. Olha a porrada. Quer rir? Quem é o bole? Esse aí, vai ter. Olha lá, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Isso, Beto. É isso. É o meu patrão ou é o Beto? É o Beto. É o Beto. É o Beto. Isso. Isso, Beto. É isso, Beto. Beto, bora, Beto. Isso, Beto. Isso, Beto. Isso. Patrão. Isso aí, patrão. Isso, patrão. Isso. Isso aí é o Patrão. Sai. Sai. O que é isso? Onde é que tá o Ford? Isso aí é uma coisa, Patrão. Puta, sai e vai daqui, pô. Manda. Puta. Me solta por isso. Me solta por isso. Me solta por isso. Me guarda por tudo aqui. Olha, o Beto. Olha, o Beto. Cadê? Cadê o Beto? Cadê o Beto? Cadê o Beto? Olha, o Beto. Olha, o Beto. Ah, rapaz. Olha, o Beto. Rapaz. Isso aqui é morajoso, hein? Colocaram o Beto e a moça lá na jaula Olha lá O Beto tá enfrentando lá os três O Beto é bom, Beto, é que eu vou aí, é fácil O Beto é bom, Beto O Beto vai devagar, Beto É, é de pelúcia, vai lá Eu quero ajudar o Beto, vou ter que apresentar o programa, não dá A minha vontade é muita Vai lá Beto Aê, o Beto é bom, Beto Aê, o Beto é bom, Beto Eu quero chamar aqui o Beto Carreiro Só foi lá, tomou a moça lá dos riões Ele é tudo E aí